Olá, amigos. Mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Peter Liu. Bom, eu tenho muitos vídeos para gravar. Vamos ter que ter paciência. Quem já me conhece, passa para outros. Faça inscrição no canal Medicina Oriental, e que pode ajudar muita gente. Tem muitas dicas muito importantes, vamos fazer um por um partes. São pequenos vídeos, menos de 5 minutos. Hoje vamos falar de exercícios para a visão. Então, se você tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, visto cansado, até cataratas isso pode ajudar. É um exercício que eu estou ensinando pelos grandes mestres, e que eu estou passando para vocês. Primeiro, faça a massagem dessa região, com o contorno dos seus olhos. Você faz 9 vezes nesse sentido. Com força, 9 vezes para fora. E aqui também, 9 vezes ao contrário. Esse exercício que tem na China, normalmente a pessoa faz de uma vez só, então coloca o titã aqui, e aí já faz com essa parte da sua mão. Você já faz tudo dessa parte. Depois disso, você vai olhar de longe e de perto. De longe e de perto. Mudar o foco dos seus olhos. Pode fazer leve massagem também. O mais importante são esses contornos. Aqui tem osso, pode apertar. Tá. E tem mais um exercício para olhos cansados, que você olhar de um ponto, girar o seu corpo ocular. Eu estou girando os meus olhos. 9 para cá. E 9 para cá. 9 vezes. Para quem costuma fazer isso, pode ir com olhos fechados para girar. Com olhos fechados. Quem não consegue olhos fechados, olhar um ponto de lápis. De que frequência? Você pode fazer isso em cada 2 horas de leitura. Cansaço no celular, cansaço no computador. Eu tenho um tio que tem mais de 90 anos hoje. Quando ele tinha 70 anos, ele tem um começo de cataradas. Ele fez o exercício disso durante 1 ano. Ele fez o exame e não tem mais cataradas. Até hoje ele não tem cataradas. Tá? Então, até isso pode melhorar. Porque o movimento do seu corpo ocular... Toda visão, seja miopia, hidrometropia ou astigmatismo... Porque o seu olho não ficou redondo. Tem algum tipo de deformação, visto cansado também. Então, quando você melhora a circulação, esses exercícios... E os exercícios dos olhos... Você pode melhorar muito a circulação. Tudo depende da circulação. Você vê boa circulação... As funções se corrigem. Os olhos são as máquinas de carne. São feitas de carne. Precisa de circulação. Tá? Não são de ferro. Então, você precisa lubrificar. Precisa exercitar. Ok? Gostou do vídeo? Passa em diante. Ajuda mais pessoas. Inscreva-se no canal. Tem mais vídeos para ver. Tchau. Tchau.